Qual é o menu de hoje? Menu? Menu, né? Menu eu não sei, não. Ela está enjoada, agora está meio François, né? Eu vou comer melancia. Ai, nega, que gostoso. Menu, eu não estou sabendo de menu ainda, não. Você comprou metade da metade. Nossa, que bonita, né? Eu não sei se é metade da metade. Galera, vocês já viram isso daqui, ó. Guardar melancia, guarda fruta. Aí, a gente, isso daqui é uma redinha, o que escorre lá, fica lá embaixo. Não estraga, ó. Isso aí, ó. Pra quem não tem, olha, ó. Vai colocando os picadinhos, e assim já é preta. Aí, nós. Coloca tudo assim, ó. Coloca só uma tampinha, só ficar aqui em cima. Não, não é outra coisa. Esperar gelar, né? Esperar gelar. Aí, espera gelar. Só pegar ali. Nossa. Nossa, amiga. Não estão mesmo. Você tem que ir. Depois da janta, né? Ó, a negocia. Depois da janta, né? Chape, né, tá? Beleza. Fechou. E aí, ó. E aí, ó.